Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da série Natal E no vídeo de hoje vai rolar um Faça Você Mesmo, é isso aí Nós vamos montar uma mesinha básica, super simples Com coisas que você provavelmente já tem na sua casa Ou que você pode adquirir com um precinho, ó, bem pequenininho Então eu vou te ensinar a fazer uma mesa bem baratinha Vem comigo! Vamos começar com o nosso porta guardanapo Esse daqui já é o resultado final Vou mostrar pra vocês agora passo a passo de como eu fiz Eu escolhi fazer ele deitadinho assim porque eu acho que fica mais bonito Daí depois, ó, na hora que põe no guardanapo fica deitadinho assim, ó Fica mais legal, né? Então vamos lá, pois é o contrário, né? Mas tudo bem Pra vocês entenderam Depois eu vou mostrar pra vocês uma mesinha posta já com ele E na opção do guardanapo branco também pra destacar mais Mas como eu não quero que destaca muito porque eu sou básica Eu vou usar o vermelho mesmo Mas aí fica a seu critério, beleza? Vamos lá então? Vai precisar das argolinhas, né? E a fita floral que eu escolhi a verde Gente, eu comprei assim, ó, esses galhinhos, tá vendo? Que vocês vão super encontrar na lojinha de R$1,99 Tá vendo, ó? Folhinha Essa daqui super natalina que vocês vão encontrar também Talvez vocês não encontrem nesse formato aqui Tipo de galhinho que nenhum Mas vocês vão facilmente encontrar E aí aqui, ó, só pegar o alicatezinho E tirar as bolinhas e as pinhazinhas Eu tirei deixando um galhinho assim, ó Pra poder enrolar aqui no... na argolinha E não precisar usar cola quente, beleza? Então você separa duas... eu escolhi, né? Duas bolinhas, uma pinha, uma folha e um pedacinho desse... desse matinho aqui Você separou todos, ó, vendo que eu cortei todos Deixando um galhinho aqui Só pra eu não precisar usar cola quente E ele ficar paradinho aqui pra eu poder passar a fita, entendeu? Ó, daí você vai vir aqui e vai rodar ele aqui, ó Na argolinha Só pra ficar paradinho pra você poder passar a fita depois, tá vendo? Ó, daí você monta do jeito que te agrada Só enrolando assim, ó E aí depois a gente passa a fitinha floral Pra eles ficarem todos paradinhos aqui no lugar E aí você vai fazendo isso Vai montando Todas as pecinhas Tá vendo aqui, ó E vai enrolando E depois passa a fita Você monta a estrutura aqui do jeito que você quer Você vai pegar o primeiro pedaço de fita E vai passar só pra segurar ele em pé aqui mesmo, tá? Com a argola assim Depois a gente vai virar pra ele ficar nessa posição aqui, ó Tá vendo? Então, a argola agora vocês estão vendo que tá diferente, né? Então, vamos lá Vocês vão entender Você montou aqui, ó Do jeito que você quer Agora você passa a fita aqui só pra segurar Nesse formato aqui Passou essa primeira fita só pra segurar, tá vendo? E aí minha folhinha tinha caído Eu vou colocar ela aqui Agora eu vou prender ela na fita aqui por dentro Ó Ele ficou deitado, tá vendo? Aí agora você vai girar aqui, ó Pra deixar ele assim E aí vai passar a fita de novo Pra sustentar Você pega mais um pedaço E passa ele de novo pra sustentar bem Se você não quiser deixar ele nessa posição Aqui que eu deixei Com a argolinha assim de lado Você pode deixar ela normal E aí a hora que você colocar no porta guardanapo Vai ficar assim pra cima Em vez de ficar deitado em cima do guardanapo Mas aí fica a teu critério É uma questão de gosto Eu prefiro que fica deitadinho no guardanapo Porque eu acho que fica mais discreto Aí, ó Prontinho Bem facinho de fazer, né? Então, esse é o nosso porta guardanapo Beleza? Primeira parte do nosso arranjo Eu comprei essas bolinhas De Natal De árvore Bem pequenininhas, ó E só eu tô recortando aqui, ó Tá vendo? Os Negocinho de pendurar Porque nós vamos colocar elas num vidrinho, ó Eu escolhi esse daqui Bem baratinho De R$1,99 Tá vendo? Tipo um aquariozinho E aí você pega as bolinhas dessas Eu escolhi, né? Essas três cores E só colar pra tudo aqui dentro, ó E essa é a primeira parte do nosso arranjo Vamos lá pra próxima Segunda parte Vamos precisar de uma folha mais firminha, assim, ó Tipo um papelão Eu vou colocar a fita floral aqui mesmo Você pode pegar o que você preferir Fazer um círculo aqui, ó E recortar Não precisa ficar perfeito, né? Isso aí Aí eu comprei Uma caixinha Uma pacotinha desses nomes De um canal, sabe? De presentinha Mas você pode pegar, gente É isopor, tá? Isso aqui você pode cortar Os quadradinhos de isopor Embrulhar E pôr a fitinha Que eu quis, né? Sendo prática E eu já comprei Prontinho Mas você pode fazer E aí nós vamos começar Colando Um do ladinho Um do ladinho do outro aqui Até fazer a volta Completa Beleza? Depois que você colar Todos os presentinhos aqui O meu ainda tá secando Daquele mesmo galinho lá Que sobrou, ó Eu vou recortar Algumas pinhazinhas E vou colar aqui, ó Pra dar o acabamento Fora, tá vendo? Vamos lá E depois que você colar Todos os teus negocinhos aqui Você coloca uma Lítia aqui no meio, ó Depois a cola ali Segura até colar E aí Temos Segunda parte do nosso Arranjo pronto, tá? Primeiro essa daqui Segundo essa daqui E nós vamos Montar a mesa agora Será só o resultado Ó como ficou Um arranjinho Eu coloquei aqui Um lado com o guardanapo Branco E um lado com o guardanapo Vermelho Pra vocês verem Coloquei, gente Os talheres Super simples A tacinha super simples Eu escolhi esse jogo americano Aqui porque foi o mais barato Que eu achei Eu comprei liso Vermelho Pra você poder usar Depois, né? Então, assim, ó Essa foi uma mesinha Super simples Faça você mesmo Que ficou Com a carinha de Natal Gastando Bem pouquinho Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não percam o próximo Porque eu vou dar uma outra dica De fazer uma mesa mais sofisticada Daí pro pessoal que tá afim de investir Fazer aquela mesa maravilhosa Então não percam Vou dar algumas diquinhas também Enfim Vai ter que assistir pra saber Não vou ficar contando Mas deixa aqui seu like Compartilha Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau